Hoje eu quero te mostrar um diurético 100% natural, talvez um dos mais vendidos do mundo, que é o Expel, da MHP. E além disso, eu ainda vou te falar, é lógico, como que consegue aquele descontinho top de linha que só tem aqui, né, uns suplementos. Mas pra isso, você vai ter que assistir comigo até o final do vídeo. Lá no final do vídeo, eu vou te falar como consegue esse desconto, beleza? Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe, sejam muito bem-vindos ao canal da E1 Suplementos. Hoje eu quero falar com vocês sobre um excelente diurético da MHP, o Expel. E ele é super indicado para atletas que desejam eliminar a retenção de líquido, que estão precisando daquela lapidada mesmo no físico. Ele é super indicado, tá? Então tá aqui pessoal, esse aqui é o Expel, o diurético da MHP. Muito bom, muito conhecido, já mundialmente famoso. Ele é importado direto dos Estados Unidos, é um dos diuréticos mais vendidos no mundo, tá? E ele tem algumas características que fazem dele tão famoso, tá? Ele é 100% natural, praticamente não contém nenhum efeito colateral. Não é dos mais fortes, né, dos diuréticos mais fortes que tem, mas também porque ele é natural. Mas ele cumpre bem com o que ele propõe, tá? Então ele ajuda muito a eliminar a retenção de líquidos. Tem uma ação rápida, reduz o inchaço e é sempre muito bom também falar que é bom consultar o profissional antes de tomar algum diurético assim, antes de você suplementar um diurético. E também uma dica que eu queria deixar para vocês aqui é que toda vez que tomar um diurético, seja ele o Expel ou qualquer outro diurético, sempre tomar muita água, tá? Então toda vez que você for ao banheiro, urinar, é sempre lembrar de tomar água para você não sofrer nenhum dano, não ficar desidratado, tá? Então essa é a dica, sempre tomar muita, muita água. E também é muito importante falar que ele é a base de ervas, tá? Ele contém chá verde, que é muito bacana e também contém cafeína. E se você ainda não sabe como conseguir um desconto excelente aqui na E1 Suplementos, é porque você não é inscrito no canal. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, nenhuma das nossas novidades, beleza? E como é que eu faço para conseguir esse desconto? Como é que eu faço? Entra aqui na descrição do vídeo, tem o nosso WhatsApp. É só chamar nossa equipe de atendimento, entrar em contato com eles, falar que você viu o vídeo aqui no YouTube, o vídeo do Felipe, e que você quer um desconto, que você quer virar um cliente VIP, você quer ter desconto sempre, em todas as suas compras. É só entrar em contato com a gente, você vai se tornar o nosso cliente, eu tenho certeza, absoluta. E você já sabe, produtos de qualidade, nacional e importado, com os melhores preços do mercado, você só encontra aqui, na E1 Suplementos, beleza? Muito obrigado e até mais! Adeus!